Boa noite pra você que se ligou aí no podcast do VetDuca, seja muito bem-vindo e hoje de novo aqui em companhia inacreditável, uma companhia muito boa aqui pro senhor Vinícius hoje é noite aqui com a gente, dá o seu boa noite aí pra galera. Opa, boa noite galera, sou Vinícius, sou oncologista, cirurgião, vamos aí conversar hoje. Opa, que legal, e diretamente de Santos o Bruno, né, fazendo uma ponte aérea aí com a gente. Ah, que legal. E, como sempre, né, o chefe aqui do meu lado, João Amadio, pra garantir que não fale muita besteira. Seu boa noite, João, dá um momento. Boa noite, galera. Aí, terceiro episódio, tamo indo, hein? Tá indo bem, graças a Deus aí, vamos levantar esse podcast aí pra galera, hein? Professor Bernardo, dermatologista. Boa noite, boa noite a todo mundo. Ó, aí, ó, falou dermatologista e riu de novo. Eu não entendi. É já pra dar arranhada. É, aqui, a gente tava conversando aqui antes de começar o podcast e aí já começou, né, cirurgião, intensivista e dermatologista e começaram a dar risada. Ô, Diogo, a dúvida minha é, tumor de mama, é dermato ou é onco, né? Não, por favor, é dermato, não. Não, tá bom. Mas é na pele, né? Mas sabe o que chega, né? Chega, o pior é que chega. Chega pra gente. E esse é o assunto momento, né? Outubro rosa, né? Então, a comunidade da medicina é muito engajada, né, em falar de câncer de mama nas mulheres, né, e da importância disso, né? Na medicina veterinária, a gente tem o hábito, né, de atender esse paciente. Algumas pessoas tentam fazer algum tipo de campanha, mas ainda não é algo assim tão generalizado, né? E a gente resolveu justamente conversar sobre isso, né, pra trazer aí mais questões, falar sobre a evolução, como que tá, como é que tem sido, né? E, bem, vamos começar aqui perguntando pros nossos especialistas em onco, né, tanto o professor Bruno quanto o professor Vinícius, né? Professor Bruno, como é que é a tua rotina de tumores de mama em cadelas, em gatas, como é que tem sido? Pode me chamar, Bruno, Diogo, né? Isso. Diogão. Assim a gente fica mais descontraído. Beleza. Cara, a rotina de pacientes com neoplasia mamária aqui na nossa região, eu acredito que deva ser como a de vocês, ela é bem alta. Tanto em cadelas como em gatas. E essa questão, né, do outubro rosa, que hoje a medicina veterinária incorporou da medicina, eu acredito que a gente pode atribuir ao conceito que hoje a oncologia usa de one health, né, uma única saúde. Professor Vinícius, aí o Vinícius pode também colaborar, mas hoje quando a gente mergulha aí na oncologia atual, né, a gente vê muitos artigos que fusionam o conhecimento da medicina com o conhecimento da medicina veterinária. Então a gente aproveita os recursos da medicina à medida que a medicina também aproveita o que os nossos pacientes dizem sobre como a doença reage aos tratamentos, né? A nível genético, a nível molecular, a nível morfológico, o câncer de mama é muito semelhante, tanto em mulheres como em cadelas. Isso faz com que essas pesquisas, elas aconteçam simultaneamente, medicina e medicina veterinária. E como medicina, né, há muito tempo faz o que nós chamamos de rastreamento, né, o screening, o termo em inglês screening, a medicina veterinária acabou incorporando o outubro rosa para os nossos pacientes e isso gera essa grande movimentação do bem em busca de diagnóstico precoce, né? Das cadelinhas e das gatinhas também. A sua rotina é uma rotina mais especializada ou mais generalista? Só onco. Só onco. Eu recebo paciente, o que que acontece aqui? Todos os pacientes que passam comigo já tem diagnóstico de onco, mas o meu grande problema, não sei se é o problema de vocês, os pacientes chegam com diagnóstico, mas sem estadiamento. Então, muitas vezes eu espero paciente para ressecar linfonóticos que não foram ressecados ou para ampliação de margens que foram estreitas ou foram comprometidas na primeira cirurgia. É, inclusive, ontem eu tive uma conversa com o professor Vinícius, né, inclusive quem está ligado aí no podcast, essa semana no Hub, vai sair aí uma entrevista com o Vinícius aí, ele falando sobre o consenso de indicação de mastectomia, né, basicamente ali a gente abordou cadelas, né, mas também existe uma parte do consenso anterior, se não me engano, né, que falava sobre gatas, né, e uma das coisas que o consenso traz é exatamente isso, né, ressecção de linfonodos ali da região. Ele coloca praticamente como obrigatório, né, a ressecção de linfonodos, né, se você faz a ressecção sem remover linfonodos, é como se você estivesse fazendo a cirurgia pela metade. A gente acaba não tendo, por exemplo, aquele paciente que ia fazer a mastectomia e ia ficar curado, entre aspas, se tirar o linfonodo, às vezes vai ter indicação de quimioterapia, vai ter indicação de alguma coisa a mais que não teria, né, então é aquele paciente que seria under treatment, né, receberia um tratamento menor do que deveria receber, né, então o linfonodos não tem como a gente não incluir na cirurgia, não tem como... Isso é um conceito antigo, né, cara, assim... Muito antigo. A gente tá discutindo um conceito do século passado. Um conceito que Haustet já falava lá em 1800 e não sei quando. É muito antigo isso. Haustet é o cara da pinça? Mesmo o cara da pinça. O cara da pinça, mano. Se é o cara da pinça, é o antigo. Não, o cara da pinça, o Haustet inventou a luva de látex. Mentira. Sério, cara? Pinsa é a luva, duas coisas, cara. E o que você já inventou, Diogo? O nó, a sutura de Haustet. O que você já inventou? Cara, que eu já inventei na minha vida, assim... Não fala, não. Não fala, não. Não, mas até pra eu entender um pouco dessa rotina de vocês, quando vocês falam de o paciente veio sem a recepção de linfonodo. Vocês, como trabalho especializado, costumam receber o paciente que já foi tratado ou a maioria ainda é aquele... Porque, ó, vou falar aqui como dermato pra me defender. Se eu atendo um paciente com neoplasia mamária, eu acabo indicando diretamente pro oncologista seguir com esse tratamento. Então, eu não tenho nenhuma habilidade em cirurgia. O máximo são biópsias com punch sobre anestesia local. Então, é encaminhado direto. E vocês acabam recebendo mais esse paciente que vai fazer o primeiro atendimento e o primeiro procedimento, ou acabam recebendo já aquele que teve uma complicação por um procedimento anterior? Vinícius. Eu não sei como é a sua rotina, Bruno, mas na minha é meio e meio, assim. Eu pego bastante paciente que já fez mastectomia, e aí veio algum resultado esquisito na histologia, e encaminhou pro oncologista destrinchar o abacati ali, ou, né, alguns pacientes que vieram, né, detectou o problema e foi pro oncologista direto, porque o cara normalmente não quis ir pra frente com aquilo, dar o tratamento mais correto mesmo. Agora, uma coisa que eu vejo, pelo menos na minha rotina, né, depois o Bruno complementa, mas acaba que a mastectomia, como é uma cirurgia mais simples, teoricamente, acaba ficando no atendimento primário. Então, eu acabo, particularmente de mastectomia, eu acabo pegando muitos dos pós-mastectomias. O cirurgião geral, muitas vezes, já passou ali, né? Ele já fez o procedimento e depois... Como é um procedimento, não vou botar simples, né, mas é um procedimento corriqueiro, que muita gente já tá acostumada a fazer, né, não exige grandes equipamentos, não exige um grande conhecimento, então muita gente se arrisca, faz... Isso é um problema. E daí, quando vem um histo diferente, vem uma metástase, vem um negócio assim, daí, ah, encaminho pro oncologista pra ele dar continuidade, né? Eu queria tocar esse ponto aqui, vocês falaram sobre isso, né, e quando você recebe, você recebe de um veterinário, né? Não é? Você não tá recebendo, né, sei lá, 50% que você falou, você tá recebendo do veterinário. E não é do proprietário, que não tem esse conhecimento, né? Porque, assim, o que eu mais vejo com os especialistas, uma reclamação, entre aspas, dentro da nossa classe, justamente é essa, né, cara? Tipo, que muitas vezes o cara acaba não entendendo o momento que ele tá, ou as habilidades que ele já desenvolveu dentro da profissão, então isso é importante, principalmente você que é aluno, recém-formado, entender isso, né? O momento certo de tá fazendo aí a referência desse caso, né, pra um especialista. E aí eu faço uma pergunta pra vocês dois, no sentido, assim, temos campanhas, temos levantado o braço pra tentar, dentro das próximas especialidades, especificamente na ONCO, de tentar levar essa educação pros veterinários e gerar essa consciência, ou isso é uma coisa muito implícita ainda? Porque o outubro rosa é uma coisa legal, mas todo mundo também, o que eu acho desses temas médicos, muitas vezes, acaba levantando lá, vou lá trocar a cor do meu Instagram, do meu Facebook e tal, mas não tem ações efetivas em relação aos próprios veterinários, ou até a população em geral, pra conseguir visualizar isso. Então eu vejo, muitas vezes, algumas empresas, indústrias, acabam se apropriando um pouco disso, mais pra uma questão de marketing, mas eu vejo pouca efetividade, eu não sei se vocês sentem isso também. Eu particularmente vejo que a pós-graduação tem um papel fundamental. Na minha opinião, o agente modificador disso é o veterinário que tá lecionando. Uma vez que, eu não sei na opinião de vocês, mas na minha opinião, o contato que eu tô tendo com alunos recém-formados mostra o quão baixo está o nível de preparo desses alunos. Independente da faculdade, a impressão que dá é que a graduação, ela tá deixando muito a desejar em matérias básicas, obrigatórias, muitas vezes fusionando duas disciplinas que não deveriam ser fusionadas. E esse aluno, ele acaba sentindo a necessidade de buscar esse conhecimento nas salas de pós-graduação. Eu vejo isso nas escolas no qual eu ministro e eu acredito que talvez vocês devam encontrar essa mesma deficiência de conhecimento básico, princípios básicos. Eu não acho que todo tumor de mama tem que ser encaminhado diretamente pro oncologista, afinal de contas, essa é a cirurgia de rotina do clínico. Então, vai ser a rotina, é o que ele vai atender. O que eu procuro fazer com os meus parceiros, porque a gente fica numa sinuca de bico, né, cara? O cara encaminha o paciente pra você, olha só a situação, o cara encaminha o paciente pra você, só que ele operou, ele fez uma cirurgia que não seguiu o princípio de cirurgia oncológica. Então, como é que você lida com essa situação, né? O que eu procuro fazer? Eu falo, colega, cara, se você tá com dificuldade, vem cá, vamos fazer uma cirurgia juntos, Entra comigo, eu te mostro os acessos, a gente discute, ou enfim, antes de operar, manda mensagem pra, de repente, a gente pontuar alguma conduta que vai ser determinante antes de você me encaminhar. Em algumas situações, a gente consegue, bons clínicos, né, que acabam criando essa sintonia, e em outras situações, não. É, eu acho que o ruim é que isso muitas vezes, a pessoa pega pro pessoal, né, você vai falar assim, ah, cara, vamos acompanhar junto, faz assim, não sei o que, deve ser, ah, mas você tá duvidando da minha... Você acha que eu não sei operar? É, você acha que eu não sei saber? Você acha que eu não sei fazer uma mastecta? Tem 30 anos de formado, não sei o que, sabe? Eu acho não, eu acho que eu não estou tendo uma... Não acho nada, né? Daqui, ó, a foto. Daqui é um fato. Uma coisa que você falou da pós-graduação, esse é um procedimento que a mastectomia, especificamente, é um procedimento que a gente usa muito com o residente de cirurgia, né, porque tem muito princípio de cirurgia geral que você tem que realizar ali, né, e inclusive, né, o aspecto específico da cirurgia oncológica, né, e o aspecto clínico do caso é muito importante pra esse residente também, porque ele tem que pensar no paciente, né, normalmente são cadelas ou gatas, né, que são, já tem uma determinada idade, aí já não é mais um paciente totalmente ígido, tem alguma comorbidade, né, pega um poodle, por exemplo, né, chega o poodle lá com tumor de mama, vem acompanhado de diabetes, vem acompanhado de... Com 23 anos. Oi? Com 23 anos. Com 23 anos. É o walking dead caninos. Então, assim, é um procedimento que ele engloba muita coisa importante pra esse residente aprender. Mas aí que tá, na residência, ele tem a figura de um orientador, né, que vai, teoricamente, né, tem que estar lá junto, né, falar, ó, aqui você tá fazendo certo, aqui você tá fazendo cagado. É isso aí. Né, que é o... Estávamos discutindo algo assim, né, e é muito importante ter, né, essa conduta, assim, né, e a gente sabe que programas de residência, assim, não recebem todos os alunos formados em medicina veterinária no Brasil, né. Então, muita gente vai ter que acabar procurando, realmente, outros locais, né. Né, muito pouco. É, e mesmo isso que a gente vá falar nem da parte clínica, mas a gente vai falar da parte mecânica, de mesmo, de o ato de operar, né. A mastectomia é uma aula, porque você tem que dar tanto ponto, né, uma cirurgia tão grande, que pra aquele residente que tá entrando, pra aquela pessoa que tá começando a operar, a pessoa opera três mastectomias, ela já deu mais ponto do que na aula de técnica inteira. Nossa, a coisa que eu mais odeio anestesiar é a primeira mastectomia de um R1, porque... Porque vai levar três horas. Não, o professor de cirurgia chega pra mim e fala, cara, você tá tranquilo hoje, né. Porque, olha, vai levar tempo, né, porque ele tem uma série de condutas a explicar, não é algo simplificado, né. Primeiro ele vai explicar por que que ele vai fazer aquela abordagem unilateral ou regional, né. Depois ele vai mostrar como que vai ser isso, então é um processo longo. Né, planos de dissecção, né, ligadura dos vasos, a estrutura, enfim. Eu acho que o Bruno tocou num ponto muito interessante da pós-graduação, né, de lecionar e... Eu percebo muito isso. Bons profissionais, né, bons especialistas também são bons professores, né. A gente tem muito isso, né. Não sei se é porque eu tenho uma escola e eu acabo convivendo com todo mundo nesse sentido, mas eu... Tá enviesado. É, eu posso estar enviesado, mas eu vejo muito isso. Você só mostra, tá... Não, mas eu vejo muito isso. Eu vejo que... É porque ele só tem os bons. É, claro. Ainda bem, né. Mas eu vejo que o caminho realmente pra levar essa... Ou passa a ser comprado por cinco anos, pelo menos. Levar essa educação, né, essa consciência nas pessoas, a educação é fundamental, né. O Vinícius, professor, né, você acho que já... Você encerrou com a Federal, né? Não, é isso aí. O Vinícius estava na Federal aí nos últimos anos, o Diogo com a UTP, você também aula aí nas pós-graduações, né, em empresas assim que são de excelência em pós-graduação, que trilham esse caminho da pós-graduação aí no Brasil. Então, eu vejo muito isso, né, que a educação realmente é o papel fundamental pra que a gente consiga resolver isso. Uhum. É, e eu acho que não apenas... Eu acho que não apenas isso, né, é um fator que foi levantado, né, é que eu acho que falta mesmo a gente discutir o assunto. Né, a gente comentou aqui que, poxa, mastec é uma cirurgia corriqueira, né, tumor de mama é algo corriqueiro. E é aquela coisa corriqueira que a gente esquece de discutir. É, e tudo que é muito corriqueiro acaba ficando banalizado, né? Exato. É, se a gente sempre fala castração, e tudo mundo fala castração é fácil. O SH é assim, né, cara? É, o SH é fácil. Mas aí o aluno, o residente, vai fazer esse bate pra fazer. Mas não é que é fácil, é corriqueiro. É corriqueiro. Mas não é fácil. É uma cirurgia profunda, dependendo do caso, não é... É, se a gente faz muito, a gente pega a mão, mas não é fácil. Não. Eu vejo uma deficiência de disciplinas básicas, principalmente quando o tópico é cirurgia, o cara, ele faz mastectomia, sei lá, há 10 anos ele já faz mastectomia, mas ele não sabe nomear os vasos da cadeia mamária, né? Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, né? O cirurgião, bom cirurgião, antes de mais nada, ele tem que saber que vaso ele tá ligando, quais planos de musculatura ele está seccionando, exatamente o que ele tá identificando antes de sair ligando ou removendo tudo, né? Vai diferenciar ele de um prático, porque basicamente o que eu vejo são colegas que têm uma prática desatualizada e conhecimento teórico sobre aquilo que ele tá fazendo no zero, ou próximo de zero. É nesse ponto que a nossa graduação entra, né? Sim. Aplicando conceitos, né? Cara, tu faz mastectomia? Eu faço. Eu dou aula, às vezes eu vou dar aula de cirurgias complexas, cirurgia histórica, fígado, etc. Só que quando a gente vai pra aula prática, eu vejo que o colega, que o aluno, ele tem dúvidas em cirurgias de rotina dele. E aí, muitas vezes, eu dou três, quatro passos pra trás e falo, cara, não vamos ver fígado agora, não. Até porque isso nem é rotina sua. E vamos focar na sua rotina, vamos melhorar a tua técnica cirúrgica pra isso ser, produzir resultado pro teu paciente. A gente volta pras mastectomias. E quando você volta, você percebe que realmente o aluno, ele tava com dificuldades. Né? Ou, por exemplo, por que que você não ampliou a tua margem? Porque eu não ia conseguir fechar. Ou, a máxima que eu costumo ouvir, não dava pra fechar. Será que não dava mesmo? Ou você não tinha o conhecimento pra fechar? Exato. Exato. É, de cirurgia construtiva. E aí, é complicado, né, cara? Abril, tem que fechar, né? Não dá pra deixar, velho. É, tudo bom, mano. É, aquele negócio, né? O cachorro, ele sai da mastectomia assim, né? Aham. Ele abana o rabo e a cabeça balança ao mesmo tempo. Solta as batalhas, solta as patinhas e aproxima os joelhos pra conseguir fechar. Faz uma peia e é isso. 14 dias assim. A gente tem uma pergunta no chat aqui, a Lauren, ela tá perguntando até que ponto o clínico deve ir antes de fazer o encaminhamento pro especialista? Né? É, eu acho que é difícil traçar essa linha, né? Exatamente, né? Mas talvez venha muito assim do conhecimento desse clínico mesmo, né? É, eu acho, eu acho assim, né? É uma linha extremamente flutuante, né? Vai depender muito da habilidade do clínico, né? O conhecimento que o clínico tem da situação, às vezes é um caso muito complexo, vai precisar de uma cirurgião mesmo mais experiente, às vezes é uma coisa mais simples, muito inicial, mas acho que o básico que o clínico tem que saber é que ali, a linha tem que vir a partir dali, né? É saber orientar o proprietário. É. No mínimo, tem que saber orientar o proprietário, não pode sair do consultório com dúvidas do que é aquilo. Ou seja, tem que ter segurança daquilo que tá fazendo, né? Acho que talvez... Ou daquilo que tá falando, pelo menos, né? Uhum. Isso é um bom time, né? Porque, assim, a gente já sabe pouco da área que escolhemos. O que dirá querer centralizar todas as áreas que competem a assistência do paciente oncológico? Então, o clínico, eu costumo dizer o seguinte, o clínico, ele participa do tratamento oncológico, ele que recebe o paciente no primeiro momento. Então, ele tem que ter, primeiro, né? o mínimo de conhecimento, a base, né? Do que é um estadiamento, por exemplo. E ter um patologista, cara, deixa eu ligar pro João. João, pô, tô com dúvida nesse nódulo, faço isso, faço isso. Enfim, não sou cirurgião, vou ligar pro meu amigo Vinícius, vou ver o que ele acha. Sabe? Esse tipo de conversa, antes da tomada de decisão e não depois, né? Porque o cara vai ligar pra você depois que ele mexeu. É. Pô, cara, tô encaminhando o paciente, ó, sai de um banco. É. Isso você tá falando, né, Bruno, é muito a questão da interdisciplinaridade, né, cara? Que eu acho que é o que tem que mandar, né? Quando você tá com o paciente na mão, que você tem que resolver algum problema. E a gente tá falando bastante aqui de segurança, né? De saber fazer. Eu queria mudar um pouco o assunto, assim, perguntar pra vocês, porque eu sinto e conheço vocês, a segurança que vocês têm dentro da profissão, né, e dentro da especialidade que vocês exercem hoje. Contar um pouco, assim, como que vocês chegaram aí, entendeu? Como que foi a jornada, a trajetória. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais aqui do podcast, que é a gente tentar passar isso pra vocês, inspirar vocês, ao ponto de vocês falarem, pô, legal, dá pra eu ir por aí, eu também posso, eu também consigo chegar lá, né? Então eu queria que vocês voltassem um pouco, assim, também, contassem um pouco sobre isso, sabe? Porque isso é massa de saber. O do Bruno, eu conheço um pouco, né, o Bruno passou pro Hospital Humano e tudo, né? Vinícius conhece um pouco da história, eu queria escutar aí de vocês. Pô, então eu vou começar, então, Bruno. Você me dá, você... Manda a gente. Então tá bom, então vamos lá. Então, assim, eu, na verdade, eu até brinco, né, que eu me treino na veterinária roubando o sonho do meu irmão, se ele tiver ouvindo. O sonho dele era ser veterinário, ele é veterinário agora, mas ele é mais novo, então ele disse que eu roubei a profissão dele. Mas enfim, né? E aí, diferente, assim, eu gosto muito de animais, né, mas diferente da maioria que começou veterinário porque gosta de animais, eu comecei porque gostava de ciência, gostava de biologia. Então eu queria trabalhar com ciência, né? Não necessariamente com pesquisa, mas com ciência. E durante a faculdade, começo tive a oportunidade de trabalhar nessa parte de pesquisa. Sempre quis trabalhar com cirurgia, mas não tive a oportunidade nos primeiros anos da faculdade. Acabei enveredando para a área de diagnóstico por imagem, por incrível que possa parecer. Fiz dois anos de C, um monte de coisa com imagem, né? E foi muito legal. Hoje em dia é super útil para mim, né? Sim. Eu acho que são áreas que são muito complementares, né? Não, hoje em dia eu dou graças a Deus que eu trabalhei tanto tempo com imagem, porque agora eu vejo um raio-x, eu sei o que eu estou vendo. Vejo um ultrassom, eu sei o que eu estou vendo. Vejo um matom, eu sei o que eu estou vendo. Mas enfim, né? Aí quando eu fiz cirurgia, efetivamente comecei a poder trabalhar e seguir na área de cirurgia e continuei fazendo essa parte mais de pesquisa, né? Mais de ciência. E aí uma vez tendo entrado na residência, minha orientadora na oncologia, esse professor Jorge, e aí depois disso eu não consegui sair da ONCO. Fiquei na ONCO, né? Segui nessa área, acabei fazendo outra residência depois, né? Na Unesp de Botucatu e continuei na área de ONCO. Lá tinha um déficit de ONCO, digamos assim, o pessoal gosta mais de ortopedia, mais de neurologia. Eu entrei lá e falei, bom, aqui eu estou na minha, porque eu sou o único que curte ONCO. Então vem as ONCO para mim, né? E aí começou a vir, começou a vir, eu fui me forçando a estudar e acabei gostando disso e foi ficando, né? Gostava muito de cirurgia reconstrutiva. Cirurgia reconstrutiva, 80% é ONCO. E aí a coisa foi enveredando. Comecei a estudar mais ONCO clínica, que eu tinha mais base cirúrgica, né? E foi nessa, né? E agora trabalho, na verdade, acabo trabalhando mais com ONCO clínica do que com ONCO cirúrgica. Apesar de operar bastante, a gente tem, os casos tu vem, né? Para operar tem que atender, né? Sim, sim. E aí a gente atende e agora trabalho, na verdade, né? Até tem a página lá no Instagram e tudo mais, trabalho mais com uma oncologia baseada em evidências. Acho que a gente não tem, mas com o saída, a gente está na era da medicina baseada em evidências, né? E isso me fascinou, na verdade. Isso que me fascina na ONCO é a gente poder estudar a especialidade que a gente tem e usar as evidências científicas, ou seja, a parte de pesquisa, que é o que eu tanto gostava, dentro da especialidade que eu curto. É, não fazer farofa, né? É, exato. A gente usa coisas que são, já foram acreditadas, né? Alguém pensou, estudou, viu que funciona. E aí beneficia o paciente, né? Aquela coisa de, não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. É, isso não dá mais para julgar. Acho que muita gente encara ainda a ONCO como retirar nódulos. Exato. A oncologia é retirar nódulos e não é mais isso, né? Nunca foi, mas acho que a percepção já passou do tempo de mudar, né? Sim. Lá no tempo de Haust... Quando não tinha luva, hein? É, quando não tinha luva. Nem a pinça. Nem a pinça. E diga lá, Bruno, como é que foi tua trajetória? Cara, quando as pessoas me perguntam como que eu escolhi a ONCO, eu até dou risada, porque a ONCO veio por uma série de acidentes. Eu, na verdade, nunca escolhi a ONCO. Eu nem gostava de ONCO. Então, se você está na faculdade e está nos ouvindo, nos assistindo e não sabe exatamente o que você quer para a tua vida, fique tranquilo. Ou tranquila, porque... Eu achei que você ia dizer faça ONCO. É. Assim, eu nem gostava de ONCO na faculdade, porque o que eu via, o que me era apresentado, não me atraía. Eu via pacientes que não tinham sucesso em nenhum tratamento. Alguns tinham status de ir para a cirurgia. Então, eu via algumas cirurgias, mas, basicamente, o que eu via era um tumor voltando depois e esse paciente evoluindo para a eutanásia. Isso nunca me atraiu. E eu fui dando burro em ponta de faca durante um ano depois de formado. Então, eu costumo dizer para os alunos que estão para se formar que, cara, se você acha que está ruim antes de formar, espera para você se formar que você vai ver só uma coisa. É aquele limbo, né? Que você tem a consciência de que você não sabe nada. E aí, você tem um choque de realidade. Bom, comigo, eu estava procurando emprego para tudo, porque, além de tudo, eu venho de uma família que era classe média, só que, na época, ela não estava uma classe média média, era uma classe média baixa. Então, eu estava caçando emprego depois de formado para pagar o Fies e eu estava aceitando qualquer negócio, inclusive trabalhar com a parte de alimentação. E aí, Deus olhou para mim e falou, coitado, vou dar uma oportunidade. E aí, eu fui trabalhar com o professor D'ALEC, lá em Ribeirão Preto. O professor D'ALEC foi um professor, é, né, um professor que tem uma grande importância na Oncologia Nacional, professor apresentado da Unesco de Abuticabal. E lá, eu fiquei quatro anos, cara. Então, lá foi uma segunda faculdade para mim. Eu fiz o meu mercado em Abuticabal, também, com Oncologia. e lá foi que os meus olhos voltaram para... Eu vi uma Onco diferente, né? Eu vi uma Onco diferente, eu vi a Onco funcionando. E eu sou de Santos Litoral, eu volto para Santos em 2012, já com o mestrado, como professor de técnica cirúrgica, assumi o cargo de cirurgião do hospital. Mas, a coisa aprofundou mesmo quando eu entrei no doutorado na Secamargo. Foi o que o João falou. Foi um hospital humano, onde eu tive a oportunidade de mergulhar profundamente dentro da Oncologia Humana. E aí, acho que o Lucas, ele também disse uma coisa muito importante, cara. Quando você começa a ver os estudos, quando você começa a ver as alterações genômicas do câncer e as implicações terapêuticas, isso é assim, na minha, é muito apaixonante para mim, né? Você entender por que aquele tumor está respondendo e principalmente por que ele parou de responder, porque a resposta está nas alterações genômicas. Então, esse nível genômico que a pesquisa mostra e que a rotina vai ser o nosso futuro, né? Os exames moleculares serão, muito em breve, parte de rotina do diagnóstico de alguns tumores na medicina veterinária como já é na medicina humana. E isso me atraiu muito, né? Hoje eu sou um apaixonado pela ONCO e qualquer aluno de veterinária ou aluno de pós-graduação que perguntar para mim, Bruno, o que você acha? Eu falo, cara, mergulha de cabeça, porque é uma área que precisa de muitos profissionais dedicados, não dedicados pela questão financeira. Se você está querendo buscar qualquer área por dinheiro, meu amigo, você está redondamente enganado. E na ONCO você vai bater com a cara no cimento, no concreto, porque é uma disciplina dinâmica, é uma disciplina que requer constante estudo, assim como todas, mas a oncologia ela muda constantemente e não dá para trabalhar no mercado atual sendo superficial em conhecimento dentro da oncologia. E eu vou te dizer que recentemente, quer dizer, já faz aí pelo menos um ano, eu participei de um curso de oncogenética na medicina, e falou-se muito de biópsia líquida, de marcadores genômicos, então hoje é possível com uma amostra sanguínea determinar a probabilidade de uma pessoa desenvolver câncer de mama, a probabilidade de um homem desenvolver câncer prostático, e daí por diante. Então, os valores que falaram para a gente dessa pesquisa não era alto, não era uma coisa absurda, era uma coisa que... Factível, né? Factível, só de você fazer o exame, entendeu? E aí, com essa abordagem, se bateu muito na tecla, assim, olha, o desenvolvimento da neoplasia é tanto um conceito genômico quanto um ambiente. Então, se você tem uma genômica muito pendendo para desenvolvimento neoplásico, você tem que reduzir o componente ambiental. Às vezes, isso é possível através de cirurgia, né? Posso resseccionar aquele tecido, às vezes não, às vezes eu tenho que ter toda uma conduta de vida diferenciada para reduzir, para limitar esses fatores, né? E seria muito interessante a gente ter isso, né? Como realidade na medicina, mas acredito na veterinária, eu acredito que isso esteja na área da pesquisa por enquanto, né? Para a gente, né? Não, não, não. Já é rotina? Já? Assim, não é a rotina que eu gostaria que fosse. Entendi. Mas já é rotina. Mas acontece, né? Poxa, que legal. Acontece aqui no Brasil. Que legal. Que legal. Que bom saber disso. A gente caminha aí para entrar na era da medicina de precisão, né? Na era onde a gente vai tratar cada paciente como um ser individual, né? Não vai tanto importar qual doença que ele tem, mas quais as características dessa doença, né? E em que paciente que ela está inserida e que tipo de medicamento a gente vai usar. É engraçado pensar como a veterinária era generalista e agora a gente quer, tipo, pegar, assim, o pedacinho do pedacinho, do pedacinho, do pedacinho. Do pedacinho, exato. Porque eu correlaciono muito o que você está falando agora com a anestesia, né? Que na anestese hoje a correria é você fazer anestesia alvo controle, né? Então, teoricamente, você conseguiria utilizar uma dose farmacológica que fosse específica para aquele paciente numa taxa de infusão contínua que fosse igual à extração daquele fármaco. E aí, basicamente, eu termino o procedimento e o meu paciente está acordando. Isso através de modelos matemáticos, né? Bombas de infusão muito específicas, assim. Mas é muito parecido com esse conceito, né? Sim. É, a gente pega... Se a gente for na maior revista de oncologia humana e na maior revista de oncologia veterinária, a gente percebe a diferença. A gente está se aproximando, mas a gente percebe a diferença. Você pega lá um artigo. Ah, o uso de protocolo SHOP no linfoma tipo B multicêntrico. Já é super específico, né? Se a gente for pensar. Mas aí você vai na maior revista de oncologia da medicina. Daí é o uso de protocolo TAL associado ao monoterápico no carcinoma pulmonar de pequenas células tipo TAL. Tipo, pô, é uma população pequena tão específica de pacientes. É claro que quando a gente fala de pacientes humanos, a gente está falando de um número muito grande de pessoas. Então, tem um peso esse artigo muito grande porque a gente está falando de pessoas e um número muito grande de pessoas. Mas olha a especificidade que a gente está falando. Então, um dia a gente vai chegar a fazer um artigo lá que vai falar do câncer de mama tipo TAL, positivo para receptor de estrogênio, negativo para receptor de progesterona, positivo para HER2. e aí a gente vai saber especificamente para aquele subtipo de paciente qual fármaco que funciona e qual glúteo que funciona. E aí a gente vai pensar, né? Onde será que a medicina vai estar nesse momento? Será que vai ter corrido muito mais ou a gente vai estar chegando perto? A medicina está andando de carro e a gente está correndo atrás, literalmente. Mas dentro da veterinária, quando eu fiz o meu estágio da residência, que eu estava lá com o Bruno e Marília, eu fui para São Paulo ficar na Provete. Eu gostava de onco também, eu adoro onco. E eu fui fazer laboratório de patologia para aprender isto e cito porque eu queria ser um oncologista clínico. Queria saber o comportamento e tal. Daí a vida vem, muda totalmente, foi para a emergência e tal, aprendei civis. Por quais áreas o João não passou, né? Estou perguntando aqui. Dermato. Por quais áreas o João não vai passar? Dermato. E lá também, né? A gente tinha um degra... Quando eu vim para Curitiba em 2008, lá eu fiz em 2007, na Provete, tinha um degrau muito grande da veterinária, né? De São Paulo para uma outra capital que era Curitiba, né, cara? Então, eu acho que dentro da própria veterinária também existe, né? Não sei, Bernardo, você observa isso também na Dermato, mas parece que em alguns centros as coisas estão andando, né? Tem diferença dentro da própria veterinária e não só comparando com a medicina, né? A gente fica falando, assim, né? Tipo, comparando com a medicina e tal, assim. Não quer dizer que a veterinária não evoluiu. Não, lógico. Sem dúvida que a veterinária evoluiu muito. Nossa Senhora. Mas, assim, eu acho que sempre vale a pena a gente olhar como que está a medicina para a gente trazer aquela aplicabilidade para a gente, né? Até porque aonde que esses caras obtêm os dados para eles utilizarem? São modelos, né? E o que para eles foi inovador em algum momento para a gente vai ser a realidade mais para frente, né? Agora a gente fala cirurgia robótica na medicina, mas uma hora essa cirurgia robótica vai chegar. A gente falava isso da videocirurgia também. E olha a evolução da veterinária quando eu me formei em 2005. Eu estava entrando. Você que joga a sua torneirinha de três vias, cata, joga, pega a outra, abre, e tem desprezo pela torneirinha de três vias. Lá na UEL, cara, a gente via em livro falando da torneirinha de três vias que aconteceu lá nos Estados Unidos que poderia importar para cá. Inovação tecnológica. O cara joga. A gente tem mais uma dúvida aqui no chat. Como posso pesquisar para estudar mais sobre esses aspectos genômicos da oncologia? que talvez o Bruno saia melhor aqui. Bom, eu sugeriria um livro muito bom chamado Oncologia Molecular. Depois eu passo para o João e o João disponibiliza para os alunos, para quem quiser. Esse livro, eu tenho ele em e-book e eu gosto bastante de e-book, mas quem quiser tem a versão impressa. Não é um livro caro, é um livro de 200 reais, aproximadamente. E ele traz toda a base molecular. Ele é um livro humano. Como eu falei anteriormente, a oncologia, principalmente a oncologia molecular, não difere cão de ser humano. Então, essa é a base para você começar a entender. Eu deixo também dois artigos. Esses artigos, eles são os pilares do entendimento genômico do século atual, que é o How Marks of Cancer, o publicado no ano 2000, do Robert Douglas, e depois os mesmos autores republicaram uma nova versão em 2011, que é o Next Generation. São open access, então você consegue baixar o PDF. O que eu recomendo? Que você, se tiver, se você não tem familiaridade com esse assunto, comece com o livro Oncologia Molecular da ICESP, editora da, acho que a USP também editou, participou da edição do livro. Está todo em português, é uma leitura mais fácil de você conseguir acompanhar, e depois você entra no artigo, o artigo ele pressupõe que você já tem esse conhecimento básico de Biologia Molecular para você entender o que os autores apontam ali. É uma leitura que você tem que ir com a mente bem aberta, assim. Com a mente bem aberta você vai ler vários parágrafos sem entender nada, e daí você vai ter que ler de novo. Aí nesse sentido de mente aberta. Eu fiquei pensando qual que é o sentido de mente aberta? É a mente aberta de que você vai se achar um idiota, você vai ler e não vai entender nada. Eu mesmo leio, às vezes não entendo nada. Por isso que eu mudei tanto de área, assim. Dermato é o cabelo. Eu posso puxar um pouquinho, porque a gente está falando muito dessas comparações entre medicina e medicina veterinária, e eu queria passar para um assunto que é particular da medicina veterinária, que tem tudo a ver com o Outubro Rosa, que é a castração. e eu vejo que por muitos anos... Polêmico, hein? Eu quero levantar essa polêmica, porque a hora que o Vinícius falou medicina baseada em evidências, agora eu quero ver. É porque assim, por muitos anos o que eu tenho visto é o incentivo a uma castração meio que como se fosse algo que todo mundo precisa fazer. Precoce, né? Precoce, antes dos seis meses de idade, tendo em vista a neoplasia mamária. E ao longo dos anos a gente vê que tem hoje meta-análise, tem vários trabalhos de revisão, avaliação de populações grandes. Parece que a gente tem visto alguns problemas em relação a também essa coisa de castração em massa, animais antes dos seis meses. E eu vejo que isso, essa discussão, ela parece que está ainda talvez no meio acadêmico ou a gente saiba disso porque a gente está no meio de administrar aula, palestra e tal, mas não chegou no clínico geral. Isso é verdade. E a gente vê essa discussão às vezes em pontos muito específicos de discussão em internet. Daí tem o blogueiro X que fala isso, o cara que é mais naturalista fala outra coisa, aí esse cliente chega com esses argumentos e o clínico ainda não ouviu nada disso. E eu queria ver com vocês o que vocês entendem, porque eu acho que a gente, claro que tem que trazer esse assunto à tona da neoplasia mamária, mas é uma cirurgia que não vai mexer só em neoplasia mamária. Não é a única questão que vai mudar. E a gente não faz isso. Se a gente quiser comparar com a medicina humana, a gente não sai tirando órgão por aí para prevenir neoplasia, né? Então, o que vocês têm aí de novidade, de evidência? O que vocês contam? E até para eu saber o que eu falo com a minha tia quando ela perguntar se castra ou não castra. Exatamente. Quantos anos que pode castrar já? Eu estou nessa fila aí para saber. Bom, eu não sei o Bruno, mas eu... Desculpa, desculpa. Eu acho assim, que quando começou-se a estudar o efeito da castração sobre a neoplasia mamária, se focou muito na neoplasia mamária. Só nisso, né? Que é, e no final a gente descobriu que é um benefício claro, né? Da neoplasia mamária e é um benefício muito grande, né? Da que a gente vê, de diminuir muito a taxa de tumor de mama. Só que a gente deixou de olhar os pormenores, né? E aí quando se pegou os estudos para estudar os pormenores da castração precoce, começou-se a usar, por exemplo, quando essa castração precoce está impactando em outros tumores? Quando está impactando em doenças ortopédicas? Quando está impactando em tanta coisa? Genitulinários, né? É, genitulinários também. Então, aquelas porcentagenzinhas pequenas foram se somando, mas de longe, não vai chegar no nível de proteção que dá para o tumor de mama, mas é algo significativo, né? E a gente foi deixando isso para trás, basicamente. Foi para focar, não, tumor de mama, tumor de mama, tumor de mama, e foi deixando o resto para trás. E realmente, hoje a gente tem, não vou dizer que a gente trocou a conduta, né? Mudou a conduta, talvez em alguns pequenos detalhes, mas realmente, abriu o olho de quase todo mundo para, não, calma aí, talvez não seja vantajoso castrar todo mundo precocemente. É, e é uma coisa, é importante dizer que isso está na área da discussão ainda, né? Porque se a gente for pensar, se a gente for pensar na neoplasia mamária, faz sentido, né? É muito grave, né? Castrar o mais cedo possível, assim, que puder. Mas, e essas outras coisas, né? A gente não vai chegar a um ponto de falar assim, não, esse cachorro aqui eu vou deixar ele ter um tumor quando ele crescer, esse aqui eu prefiro que ele seja renal, então vou castrar aqui agora, não chega a ser isso, mas são coisas que a gente precisa discutir realmente, né? E não existe um consenso ainda, né? Sobre quando que deveria ser essa castração, né? É porque a gente, nós estamos observando os frutos dessa tomada de decisão de muito tempo somente agora. A mesma coisa aconteceu com a implementação da ração. Não estou falando mal de ração, deixar isso claro, mais, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? Quando os cachorros sofriam de, animais de companhia, sofriam de desnutrição e a ração veio para resolver este problema, alimentos balanceados e devidamente suplementados, foi uma grande revolução, né? Na longevidade desses animais, mas hoje a gente vê que os alimentos industrializados a longo prazo, eles cobram o seu preço, isso já é muito bem documentado na medicina e na medicina veterinária também. Falando da castração precoce, da mesma forma, criou-se um pensamento focado apenas no problema e não no contexto em que aquele paciente estava inserido e os hormônios têm o seu papel, a sua função vital no desenvolvimento. O que a gente está vendo hoje? Que animais castrados precocemente, fêmeas castradas antes dos seis meses de idade, estão tendo outros problemas, às vezes piores até, do que um tumor de mama, que teria uma cura potencialmente atingível com a cirurgia. Então, apesar disso ainda não ter um consenso, como você falou, Diego, Diego ou Diogo? Diogo. É o menos comum. É o menos comum. É o menos comum. Os estudos apontam, olha, o grupo de animais castrados precocemente desenvolvem outros tipos de tumores, linfoma, outras comorbidades, doenças osteoarticulares. Será que a gente está fazendo correto em castrar tão cedo? Cara, quando alguém pergunta para mim, o que você acha? Devo castrar antes dos seis meses? A minha resposta é não. Então, eu oriento, eu ainda respeito a literatura da profilaxia, mas eu espero que a Catarina atingir um ano, um ano e meio, entre um ano e um ano e meio de idade, até ela atingir uma maturidade de todos os seus tecidos para daí pensar na castração. É, a gente tem essa vantagem, eu tinha tanto orgulho de falar que previne 99,95% do tumor de mama. Eu já mandei mensagem para minha tia, cancela. pensar sobre uma ótica macro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes, a pessoa chega para mim, pô, o cachorro tem outro tumor, X, mastocitoma, mastocitoma, poxa, mas eu castrei ela tão cedo e teve câncer. Olha como essa informação, ela foi completamente preocupada a nível do, da população leiga, né? Distorce, né? E mesmo dentro, eu acho que do profissional, eu já falo como o Bruno, eu sempre falo que antes dos seis meses eu prefiro que não castre. Mas eu vejo que os proprietários, eles chegam, eles não chegam com a dúvida só com relação à idade. A pergunta sempre é, quando que eu preciso castrar? E eu não sei se eu estou errado, mas eu digo, você não precisa castrar o seu animal. Não é todo animal que precisa ser castrado. Eu acho que a gente precisaria discutir isso com mais base, talvez com a evidência que a gente precisa se atualizar. Mas eu vejo que as pessoas olham um cachorro, olham uma cadela e já veem uma SH, já veem uma morquectomia, parece que é natural. E eu falo, gente, onde foi que a gente errou? Que a gente acha que todo cachorro precisa de uma cirurgia. Ou a mesma coisa com ração, né? Eu acho que a única área da saúde que você ainda diz que o alimento industrializado é melhor do que uma alimentação in natura. Deixa eu tomar minha coquinha aqui. E eu fico, tem alguma coisa estranha nessa história. Eu não sei se eu estou muito errado. Mas assim, essa questão da castração, você fala isso, porque o público que você atende é um público que tem um pouco mais de discernimento, que tem um pouco mais de cuidado, pode ser responsável. E você falaria isso, por exemplo, com um público talvez de uma universidade, no hospital e escola, onde a castração também teria o benefício do próprio controle populacional e tudo. É, eu estou falando de dentro da clínica particular. Como a gente tem que olhar, né? Eu acho que o ponto de vista populacional é outro contexto, né? Então, se a gente for discutir isso em abrigo, talvez a abordagem tenha que ser completamente diferente mesmo. Mas daquele animal que tem um tutor responsável, e a pessoa me procurou com essa dúvida porque ela tem interesse, ela ouviu falar que precisa castrar. Aí eu acho que a conversa precisa ser diferente. É olhar de uma maneira, como o Bruno falou, mais macro mesmo da coisa, né, cara? E não ficar só naquela... Tem muita relação com a mesma ideia da ração, na verdade, né? Porque... Por que a gente usa ração no final dos contos? Porque é prático. É prático. É prático. Você compra um pacote lá, fica armazenado... Fazer comida pra gente já é... Bem difícil, né? Né? Cozinhar pros bichos, então... Mais difícil ainda. É verdade que a gente no futuro vai ter que saber em algum momento, dentro da nossa população de cães, quem que vai ser beneficiado de castrar mais precocemente, quem que não vai ser. Será que o animal de porte pequeno, né, de um, dois, três, seis quilos, assim, tem que ser castrado no mesmo momento que o que vai ter trinta, quarenta, sessenta quilos? O legal é se o estudo genômico se tornar uma prática do dia a dia, vai responder essa pergunta. Não só o estudo genômico, o estudo epidemiológico, né? A gente precisa acompanhar esses pacientes por muitos anos e ver lá na frente, ó, quem que desenvolveu, quem que não desenvolveu. O Bruno tá fazendo uma carinha ali, tem alguma coisa pra falar, tem um sorrisinho ali. Não, eu tô concordando. Estudos genômicos, epidemiológicos, o que a medicina faz, né, nessa questão, é criar um banco de dados. Eles chamam de Big Data. E a medicina veterinária, aos pouquinhos, vai criando, né, o seu próprio acervo, né? Eu acredito. Cara, a gente é muito ruim pra armazenar dados. Muito ruim. A verdade é essa. Cara, nem na clínica. Você vai tentar fazer uma pesquisa de coisas que você faz na tua clínica, assim? Tem paciente que nem prontuário tem. É. Aí você descobre. Cara, por que você não preencheu esse negócio? Eu vou contar sobre o Panza. A gente tem um cãozinho pequenininho, um doga de mão aqui. Ele não é assim. Não, ele é assim. Tô contando do chão. Tô contando do chão, né, cara? E a gente foi em cima, tipo, na minha cabeça eu precisava castrar esse cara, entendeu? Tipo, por quê? Ah, mas ele não tem fêmea do lado, né? Ele vai ficar dentro de cá. Não vou deixar ele na rua, né? Sim. Mas eu precisava castrar ele, entende? Na minha cabeça eu precisava castrar. E aí eu fui procurar informação. Quando eu deveria castrar? E aí fui com os ortopedistas, né? E aí me mandaram os artigos e tal, que eu li o resumo e a conclusão. Só que o ortopedista ter te mandado os artigos já se sinta feliz. E aí falava, né? Que quanto mais demorava pra castrar, tinha menos problema ortopédico, né? De lesão. Então, mas é isso que você tá falando, né, cara? Porque na minha cabeça eu precisava castrar. E eu acho que se eu tiver um outro cachorro, eu vou precisar castrar de novo. É, a gente colocou como uma coisinha. Já faz parte do... É normal. Não, eu comprei um cachorro. Eu tenho que vacinar e castrar. Tipo, por que que todo mundo tem que fazer uma cirurgia? Tem até uma pergunta engraçada aqui, né? Me dá ver o Mif. Lá onde eu trabalho, a gente tem uma avaliação pré-castração, né? Acho que tem muito lugar, deve ter, né? Daí você chega ao proprietário, ao invés de perguntar o que eu posso te ajudar, né? Com a sua queixa, né? Você pergunta por que você quer castrar. Daí a pessoa às vezes não sabe responder. Ela faz assim. Sabe que eu não sei? Não é obrigado? Mas não tem que castrar? Não, eu quero castrar porque é castrar. Não tem motivo. Um podcast só sobre isso. Olha que tem muito, muito assunto sobre isso. E deixa eu pegar esse gancho do big data, small data, e a área que a gente ama... Ou no data também, né? Ó? No data. No data, boa, boa. A área que a gente ama, assim, pelo menos na Vietê Educa, a gente ama muito, que é a área da tecnologia, inovação e tudo. Como é que tá isso na oncologia, assim, ou na veterinária como um todo? Como vocês conseguem perceber? Porque eu percebo assim, cara, que a gente fica discutindo, né, dentro das veterinárias, dentro dos congressos, muita coisa técnica e tal, tal. Mas a gente tá indo um pouco em outras empresas, trazendo conhecimentos, trazendo inteligência artificial, cara, pra tomar decisões, né? A gente esteve conversando agora com o pessoal de um fundo da parte da medicina, e eles investiram numa empresa de cosmético, que usava inteligência artificial pra escolher qual que é o cosmético melhor pra aquele tipo de pele e tal, né? E aí eu fico me imaginando, cara, tipo, na medicina veterinária, assim, eu não tô conseguindo enxergar muita evolução, muita inovação nessa questão de tecnologia, tudo isso que tá chegando pra medicina, né, robôs, como o Robo Laura, né, que a gente tem aqui, que é daqui de Curitiba, que faz toda a questão da sepsia ali, né? E os caras estão andando muito e a gente não tá tendo isso na veterinária. A gente tá trabalhando ainda com o sistema lá baseado num, sei lá, num Excel da vida ali e a gente tá esquecendo um pouco isso. Como é que... A gente tem a clínica e no papel ainda. Exatamente, cara. Então, como vocês veem isso, dessa questão de data pra tomada de decisão em relação à própria medicina mesmo, medicina veterinária, e não só marketing, não só comercial, hein? É, tudo isso de inteligência artificial é baseado em dados, né? Tem que ser alimentado com alguma coisa. Enquanto isso, a gente não tem dados, a gente não consegue alimentar um sistema de inteligência artificial pra ele gerar. E não há descentralização. Não há descentralização nenhuma, né? Então, até tem uns esboços, acho que até da Sociedade Brasileira de Oncologia, de fazer um banco de dados nacional de pacientes com câncer, né? Coisa que já existe na medicina de pacientes oncológicos humanos. Mas não anda, né? Mas é difícil fazer o veterinário, mas imagina o clínico, né? Que tá lá na rotina do dia a dia. O cara para no final do dia pra preencher o prontuado. Você acha que é isso? Ou não, né? Ou não. E vai... Não, vão entrar no site do banco de dados pra cadastrar meus pacientes oncológicos. Você já consegue imaginar alguém fazendo isso? É, na medicina já é diferente, né, Bruno? Acho que você que ficou lá no hospital, acho que já tinha toda uma equipe por trás, talvez, que fazia isso. Ou tinha uma série de obrigações do médico antes de largar o plantão também. Eu acho que tem isso também, né, cara? Coisa que a gente acaba não tendo na medicina veterinária. Ah, se eu não preencher hoje, amanhã eu preencho, né, cara? Ou não preencho. Ou não preencho. Mas o Vinícius, ele tocou num ponto importante, né? Antes da gente ter a inteligência artificial pra gerar algoritmos, né, e determinar a conduta, a gente precisa ter um bom armazenamento de dados, que é o que a medicina tem, que é o que você colocou, né? O nosso sistema. Que sistema que a gente usa? E como que eu compartilho a informação aqui, né? Eu não sei como que é a tua rotina. Eu queria muito saber a tua rotina e compartilhar a minha com você pra que ambas as rotinas se somem, se frutifiquem. E eu penso que uma forma da gente mudar isso os consensos novos que surgem poderiam estabelecer. Olha, o assunto aqui é outubro rosa. Então, de repente, a gente podia classificar molecularmente os tumores. Como a medicina já fez há muito tempo. Então, vamos padronizar os subtítulos moleculares de tumor de mama aqui no Brasil? Vamos criar um banco de dados? Ó, pra todo tumor de mama, a gente vai... Vamos avaliar realmente a expressão de estrógeno e progesterona. Avaliar o CAI-67, avaliar o HER2, avaliar o triplo negativo, o basal-like. Vamos criar um banco de dados pra que a partir daí, sei lá, daqui 5, 10 anos, a gente consiga, através da inteligência artificial, gerar, ó, esse paciente precisa de químio, esse paciente não precisa de químio, esse paciente sequer precisa de uma mastectomia radical, né? Porque ele tem um tumor de baixo CAI-67, de bom comportamento, uma mastectomia regional é o suficiente, e aí sim a gente vai estratificando, assim, a gente vai estratificando. Mas essa iniciativa, ela, primeiro, ela precisa centralizar as pessoas que estão afim, né? Quem são essas pessoas? Elas estão nas escolas, elas estão nas escolas, entendeu? Tá aí na Vete Educa, estão nas escolas, os professores que estão na linha de frente, passando informação, eles precisam, porque uma coisa, é uma crítica que eu faço, uma coisa é você estar dando a sua palestra, fazendo o seu marketing, publicando vídeo no Instagram, melhorando aí o teu status, outra coisa é você estar na sala de aula, batendo de frente com o aluno no dia a dia, com a realidade dele, e tentando fazer o cara enxergar de uma forma que ele entenda ser viável, pedir, por exemplo, uma imunistoquímica. É o impacto que você está falando na ponta, né, cara? É o impacto que aquele cara depois vai ser o cara que vai pedir. É uma coisa que a gente sempre fala, né, cara? É mudar o pensamento da linha de frente, né, e auxiliar esse cara a conseguir, na veterinária, infelizmente, vender esse processo, né? Porque, infelizmente, a gente é muito dependente disso. É, às vezes a gente tem muita dificuldade de conseguir vender isso para o proprietário. Isso. Também, né? Porque você fala lá, às vezes é difícil você vender uma biópsia, uma histologia proprietária. Você fala assim, não, mas por que eu preciso da histologia se eu já tenho a cito, por exemplo? Daí, poxa, até você explicar, sentar aqui, né, isto é uma coisa, cito é outra. Aí você ainda vai pedir um anticorpo, um histoquímico. Dá o cara pra gente. Ele aceita o histopato e chega agora imuno. É, daí você fala, não, vamos fazer uma imuna. Aí o cara, não, mas por que eu vou gastar mais 400 reais para saber isso, né? É complexo. É difícil, dependendo da região, do público que você está atendendo, é difícil. Brasil todo e eu ouço com certa frequência, ah, você fala isso porque você dá aula em São Paulo, em São Paulo tudo é mais fácil, em São Paulo as pessoas têm outra cabeça, aqui na minha região não é assim. Só que quando eu dou aula em São Paulo também, eu escuto a mesma frase. Então não é só a questão cultural, não é só esse pensamento local que a gente julga ser. Na verdade, o teu cliente, ele não vai comprar o exame se ele não entender o valor que aquele exame traz. É tudo uma questão de você passar o valor, a importância daquele exame. Porque o cara, ele tem um iPhone 13, ele tem um Apple Watch, ele tem, sabe? Ele tem as coisas que ele julga ter valor. O que eu acho é que o veterinário, quando ele vai falar da importância de um exame, ele não passa valor. Ele fala, olha, ele passa o preço. Ele passa o preço. porque na cabeça do cara, aquilo ainda é confuso para ele. Eu vou pedir esse exame, mas o que eu faço com esse exame, sabe? Não sei o que eu faço. Aí realmente fica caro, até para mim. Sim. Então, acho que primeiro, mostrar valor para o veterinário para que ele possa transparecer esse valor para o cliente dele. Fala, a gente precisa desse exame. Esse exame é um divisor de águas para o teu animal. Ele vai fazer toda a diferença no tratamento. Às vezes, nem tratamento a gente vai precisar, né? Expor o cachorrinho a uma quimioterapia sem necessidade, por exemplo. Sim. Eu acho que quando o exame impacta diretamente no tratamento, fica mais fácil, né? Porque daí você fala, não, realmente, né? Uma persuasão melhor. Se for isso, a gente vai tratar dessa forma. Se for aquilo, a gente vai tratar de outro. O que eu vejo é que, às vezes, quando é um exame, por exemplo, mais prognóstico, o proprietário fala assim, ah, não sei, né? Então vai fazer tanta diferença. É o veterinário, ao invés de se conformar ao que ele entende que é a cultura do local dele, ele trabalhar pra mudar isso. Exato. Fazer a cultura do local onde ele atende, né? Sim. E em vez de já chegar, a gente já chega conformado e já fica com receio de expor a esse tipo de necessidade ou algum exame diferente. E a cultura vai se formar com a educação, né? Vai se formar se a gente mudar, né? Se você informar, né? Se não, só vai se formar se você se informar. Diogo, a gente tem uns dúvidas aí, né? É, temos uma dúvida aqui. Uma pergunta bem interessante na realidade. Se a mãe teve neoplasia mamária, isso é um fator pra eu indicar a castração mais precoce no... Quem tá mandando aí, Diogo? A Lauren. Lauren. Quem respondeu, Vinícius? Tanto faz. Eu vou... Ah, eu tô jogando pros especialistas aqui. Se me perguntar como vai anestesiar esse bicho, eu respondo. Eu posso responder sem muitos dados, mas não sei. Você tem mais dados, Bruno? Então, é justamente isso. Eu vou sempre fazer o paralelo da medicina porque é a nossa referência, porque é a área que coleta dados, né? Mas se a gente fizesse paralelo, o médico que recebe uma paciente e essa paciente tem histórico, né? Olha, minha mãe teve câncer, a minha tia teve câncer, a minha avó teve câncer. Ele vai... Ele não vai castrar aquela mulher, obviamente, mas ele vai e o aconselhamento genético, é assim que faz. Existem dois genes que são mutações germinativas, isso é importante, existe 5 a 10% das mutações relacionadas ao câncer são germinativas, nascem com os indivíduos, são passadas de pais pra filhos e o BRCA1, que é sigla de breast cancer em inglês, BRCA1 e BRCA2, são dois genes que estão alterados nessas pacientes. Que é o gene que ficou famoso com a Angelina Jolie. É, isso que eu ia perguntar. Curiosidade, assim, aleatória. Curiosidade, aleatória. Aí ele falou a nossa língua aqui. A gente tem que começar, a gente tem que... Poxa, vamos fazer um braço de pesquisa, vamos ver se existe mutação germinativa nessas cadelinhas, se elas nascem com determinadas mutações germinativas, para saber se a gente pode criar um painel, um painel pequeno, sabe? Um PCR pequeno aí de BRCA1, BRCA2, não precisa ser um exoma inteiro. Porque se você sabe quem que é o driver, outra coisa, o conceito de driver, Quem que é o driver? É aquele cara, é o cara que vai ser o responsável pelo câncer aparecer. Se eu sei que BRCA1 e 2 mutado vai favorecer essa cadela a ter câncer de mama, pô, essa aí é legal castrar. Eu faço uma amostra com sangue periférico, eu faço um PCR e vejo. E aquela que não tem mutação em BRCA1 e BRCA2? Pô, nem castra, nem castra. Acompanha, vida segue. Mas para isso a gente precisa desse levantamento A gente não tem esses dados ainda? Não. A gente não tem. É, é o conceito de fator de risco, na verdade, não é que quer dizer que ela vai ter, mas ela tem um risco aumentado de ter, ou seja, é um paciente em risco, na verdade. Vai se somando as informações para tomar as decisões. Uma informação sozinha não é nada, ela precisa ser somada com outras para tomar essas decisões. Exato. Não dá para você dizer que foi isso que causou o câncer, é uma junção de fatores. É a alteração hereditária, germinativa, que o Bruno falou, somado a alterações aleatórias, randômicas, do próprio ciclo celular, associado a mutagênicos, obesidade, alimentação e tudo mais, que no final se somam para a formação do câncer. Não dá para a gente botar a culpa toda numa coisa só, mas é lógico, se tem a mutação do BRCA1 e do BRCA2 na mulher, por exemplo, o risco é aumentado. Então é aquilo que a gente vê nos trabalhos, tem 2,5 vezes mais chance de ter câncer de mama. Show. é, e eu acho que a conversa sobre câncer de mama é uma coisa que a gente tem que fazer em todos os níveis da medicina veterinária, porque a gente está falando com pessoas aqui que são clínicos e cirurgiões, Bruno, não sei se você é cirurgião, acho que é, você estava falando sobre o procedimento cirúrgico também, mas eu sempre fico pensando na anestesia desse paciente, na conversa que eu tive ontem com o Vinícius, ele falou, cara, eu recebo pacientes de onco em estágios muito diferentes, tem aquele paciente que está ígido, praticamente, tem o tumor ali só, tem paciente que chega em emergência, numa situação urgentíssima, então eu acho que todos os níveis tem que compreender o que a gente está falando aqui, não estou dizendo que todo mundo tem que sair daqui e estudar genômica e estudar... O gene da Genina Jolie. O gene da Genina Jolie. Mas são conceitos importantes que a gente precisa abordar, e no futuro, a gente espera que isso aí chegue para a gente também. Mas eu queria perguntar agora para o Bernardo. Você que, assim, você trabalha mais na linha de frente do que eu, você atende muito mais o tutor assim na... Sim. Numa primeira conversa, tipo, o cara vai fazer lá uma vacina, sei lá, numa filhotinha assim. Você já fala sobre esse tipo de coisa? Você acha que é importante nesse momento já falar? Ou é uma conversa para se acontecer no futuro mesmo? Ou só para decidir se vai castrar ou não? Eu falo, eu falo. em questão de neoplasia mamária e castração, você disse. Isso. Falo. Eu até peço, quando vão marcar, às vezes, vacina, que a primeira vez que eu vá atender seja um período maior. Legal. Porque a pessoa tem a ideia, às vezes, de vacinação, é só aquele ato mecânico de você puxar o líquido do frasco e aplicar por via subcutânea. Mas a pessoa tem outras expectativas desse atendimento na maioria das vezes. Ela traz uma série de dúvidas. E o que eu vejo no dia a dia é muito isso. A pessoa não entende a castração como algo que ela precisa perguntar sobre o procedimento. Ela quer saber quando. Porque na cabeça dela ela já tem a ideia de que precisa. E aí, eu fico muito com essa dúvida. Por isso que eu fui atrás dessas análises que existem de dados maiores. Eu acho que a gente ainda não tem conclusão mesmo. Mas eu jogo para a pessoa também questionamento. E não só no assunto castração e neoplasia mamária, mas diversos outros questionamentos que eles fazem. Eu sempre deixo muito claro. Essa é uma decisão compartilhada. Eu não estou aqui para dizer faça ou não faça num assunto que eu não tenho ainda um consenso ou dado suficiente para tomar um consenso. E eu trabalho dessa mesma forma. E eu jogo os pontos para a pessoa. Eu falo, a gente tem... Se você conversar com diversos veterinários, você vê que grande parte deles vai dizer ainda castre antes dos seis meses. E vão discordar entre si. E vão discordar. E eu vou dizer, existem... Não tem nada de errado nisso. É, mas existem linhas de pesquisa que têm mostrado essas e essas desvantagens. E eu vou falar, eu não sei qual é o futuro do seu animal, eu não sei que tipo de estilo de vida você vai ter, mas a gente tem que considerar fatores de... Até quando vai o crescimento desse indivíduo? Esse indivíduo, ele vai morar sozinho? Vai ter acesso à rua? Ele vai ter a chance de às vezes acabar? Porque a preocupação principal das pessoas muitas vezes é ter filhotes ou não. E se a pessoa não vai ter esse risco, eu me pergunto. Eu tinha, imagina, dez panças que eu vou cuidar e não dava, né, cara? Por isso que eu queria castrar logo esse... Mas eu coloco as ideias para as pessoas e falo, ó, essa é uma decisão que não é minha. Eu vou colocar para você aqui dados que a gente tem, existem outros que a gente ainda não tem, mas é uma decisão compartilhada. Eu sempre digo, eu não quero... Eu coloco assim, não é obrigado. Eu acho que o meu ponto é não é... Você não precisa. Mas se você quer ou se você ouviu dizer que existe isso, pra quê? Qual é a finalidade? Que benefício isso vai me trazer? E que prejuízos isso também pode me trazer? Quais são os prós e contras? E isso eu acho em várias outras decisões também. E essa questão que o Diogo falou, né? Eu tinha um professor meu que falava sempre, cara, a primeira consulta do filhote, cara, tem que ser a consulta que mais demora e a mais cara da vida do filhote. Sim. Porque você tem muita informação. Mas agora, deixa eu mudar tudo agora de novo aqui. Já que a gente estava falando desse começo da vida, cara, a oncologia, a gente vai perder paciente, né? Vai morrer paciente. Isso é um ponto super delicado. A gente sempre fala sobre isso, até fazer um programa especificamente de eutanásia, de óbito e tudo. Como é que vocês lidam com isso, cara? Porque assim, eu na emergência lidava muito com morte, né? Então era bem complexo, né? Isso. Como é que vocês lidam isso dentro da oncologia? Porque eu acho que vocês precisam, além de ter toda essa técnica operatória, técnica clínica, vocês precisam ter muita técnica de conversar com o tutor, de conseguir dar aquele diagnóstico, né? Eu sempre falei, quando eu precisava dar um diagnóstico para um paciente que estava com câncer, eu nunca dava por telefone, por exemplo. Eu sempre chamava o cara na clínica, sentava num ambiente separado e tal, porque eu sempre falava, eu não queria escutar, né? Uma informação dessa por telefone. Olha, isso é uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem de gente passando o diagnóstico no corredor. Isso, é muito complexo, né? E a questão da morte mesmo, né? Muitas vezes vai chegar, se vocês vão, vai ser paciente se vocês vão acompanhar por um período longo de tempo até muitas vezes ao final da vida. Queria que vocês conversassem um pouco sobre isso com a gente. Nossa, eu tenho uma história, eu posso contar a história? Show! Adoramos histórias, né? Eu sempre pensei que a gente tem que ser o mais empático possível, pensar como que eu gostaria de receber essa notícia, né? Mas eu tinha uma situação que uma vez eu tive que ir para o hospital, mais uma vez a gente vai falar de medicina humana, mas tudo bem, é uma história. Eu estive aqui no hospital para visitar um conhecido que estava lá, tinha sofrido um acidente e eu estava parado no corredor esperando alguém me dizer aonde que ele estava e onde eu podia ir lá e eu estava de frente para um quiosquezinho que era da neurocirurgia. E aí eu vi que eu estava parado lá um tempão, né? No hospital e começou a se formar uma filhinha ali no quiosquezinho da neurocirurgia e uma hora apareceu um médico lá para atender. E aí pelo que eu entendi desse quiosque era o médico que dava as informações de quem estava internado da neurocirurgia. E aí era literalmente uma fila, tinha umas 15 pessoas na fila. E aí ele ia, atendia uma pessoa, a pessoa saía e outra outra. E aí eu comecei, eu me posicionei do lado para ver mais ou menos como que era a conversa e era tipo assim, ah não, dona Fulana, o seu marido aí é morte cerebral e a gente vai tentar mais uns dois dias e mais, putz, talvez não deve. Cara, você está no corredor, como é que você vai dar essa notícia no corredor do hospital? Eu que não devia estar aqui estou ouvindo, tudo bem, que eu estava lá de xeredo, mas eu que estou ouvindo, cara, como você vai dar essa notícia? Aí vinha o outro para falar, não, é bem complicado, tiramos o tumor, mas infelizmente a hemisféria esquerda, cara, como assim? Que absurdo. E é humano, né? Tudo bem, o cachorro vale tanto quanto o humano, mas pô, é o marido da pessoa, é o pai, é a avô, como que você dá essa notícia no corredor assim, em pé, num quiosquezinho que podia ser uma lanchonete, sei lá, qualquer coisa, do lado do monte de outros, imagina o cara que está lá no fundo da fila escutando que só tragédia na frente, então é complicado, então eu acho que, tem que ser empático, pô, não dá para dar essa notícia assim, tem que sentar, tem que explicar, desenhar, tem que explicar, tem um tempo, dedicar um tempo da rotina, infelizmente eu não tenho boas notícias, daí muitas vezes nisso a pessoa já chora, daí você deixa ela se acalmar, tudo mais, vai muito um lado psicológico, e isso eu acho que até desde o diagnóstico, porque você vai dar o diagnóstico assim, olha, o seu cãozinho tem câncer, porque o câncer, ainda assim, na população, é aquela coisa assim, eu não posso falar aquela palavra, né cara, isso aí você já escuta, com certeza, isso aí é uma coisa muito legal, porque eu passei a falar mais a palavra câncer, e antes eu falava mais tumor, tumorzinho, né, essa questão do zinho, do sanguezinho no cachorrinho, é uma coisa que pra mim mata pra caramba, e eu comecei a perceber que as pessoas você fala assim, ah, ele tá com tumorzinho, daí ela fala, mas doutor, não é câncer, né, eu falei, não, é câncer, e aí Bruno? Cara, quem entrou na veterinária achando que não ia lidar com o tutor, percebeu que isso é uma grande utopia, né, e dentro da oncologia, eu acho que a gente coloca todo o nosso conhecimento de psicologia que a gente não teve à prova. Os pacientes, né, eu acho que a parte técnica, apesar de requerer esse constante estudo, enfim, a parte técnica, na minha opinião, ainda é mais fácil de ser performada do que gerenciar a expectativa e as frustrações do tratamento das famílias. Nós aqui, eu tenho eu tenho uma equipe que se dedica somente a essa atenção. Eu faço a parte técnica, eu converso muito, 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 né, o tempo que for necessário em todas as fases do diagnóstico até a eutanase e mesmo depois que a eutanase acontece, né, nós temos uma maneira de trabalhar que a gente fica assistindo aquela família durante um tempo, pelo menos uns três meses, para cuidar do luto, né, porque existe um luto, existem feridas que ficam abertas durante muito tempo. dentro da oncologia a gente vê muito e a gente percebe que esse cuidado com a família, mesmo depois do óbito, né, é muito gratificante porque elas se sentem acolhidas, né, poxa, que bom que você ligou, que bom que você lembrou, né, a gente ainda se sente muita saudade, tá difícil, e etc, etc. Nós aqui no Ômega temos uma sala de oração também com genuflexor, sabe, bíblia, porque a gente também, a gente tem uma forma de trabalhar cristã, podemos dizer assim, né, tem placas aqui com mensagens bíblicas e muitas pessoas nesse momento, né, não da eutanásia em si, mas de preparar aquele, quando a pessoa, ela percebe que tudo que tem para oferecer já foi feito, quando ela cai nessa realidade de que fala, nossa, tudo que dava para fazer a gente fez e o tumor continua aí, é o momento que ela tem esse primeiro choque, né, e a gente procura buscar uma conexão espiritual, eu sempre, eu sempre, não, não, levanto bandeira para nenhuma religião, mas eu sempre procuro falar dessa conexão espiritual que a pessoa precisa ter para entender que a morte do corpo é apenas uma passagem da alma e que esses animais têm alma, essa é a minha crença, é no que eu acredito e se eles passam por isso é porque a alma, o espírito desses animais está em evolução assim como o nosso e acaba, né, de alguma forma amenizando um pouco toda a dor que essa família está vivendo. E uma coisa que eu gosto sempre de falar para os proprietários assim, tanto da eutanásia ou de alguma decisão mais difícil que ele tem que tomar, né, eu sempre falo assim, a proprietária pergunta, doutor, eu fiz certo, eu falo, eu acho que você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né, você está sem culpa, né, e acho que isso apazigua muito a mente, né, e até contando mais uma história, desculpa, João, esses dias eu fiz uma consulta que eu achei que eu nunca fosse fazer, né, se o pessoal do trabalho estiver assistindo, eles vão saber, mas eu fiz uma consulta que talvez o Bruno faça mais, né, já que ele tem toda essa equipe, mas foi a primeira vez que aconteceu comigo, eu tinha atendido uma cachorrinha uns meses antes, tinha mieloma múltiplo e era uma segunda opinião, não veio para mim só para ter uma segunda opinião, acabou voltando para o veterinário primário e eles acabaram fazendo eutanásia e eu nem fiquei sabendo o que foi feito, e aí a proprietária marcou um retorno comigo só para discutir se a decisão que ela tinha tomado estava certa, porque ela estava se sentindo culpada por ter optado porque a família e os amigos mais próximos meio que pesaram em cima dela, no psicológico dela para ela fazer eutanásia, ela acabou fazendo e aí ela fez, marcou uma consulta comigo e disse doutor, realmente a decisão que eu tomei dentro no momento de pressão ali, com outras pessoas pedindo para eu fazer, foi mais certo porque eu não consigo dormir de noite, eu estou me sentindo mal, eu estou chorando e você acha que foi certo, né, eu quero que você me fale do ponto de vista técnico, eu expliquei para ela, olha, acho que foi certo por causa disso, 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 daquilo e no final eu falei, acho que você precisa de um acompanhamento psicológico, não querendo indicar nada, nem sou capacitado para isso, mas acho que você precisa de um acompanhamento mais de perto porque realmente isso te fez mal até que isso volte a fazer bem para você, precisa de um acompanhamento de alguém que entenda realmente, e eu nunca imaginei que eu fosse fazer esse tipo de consulta, de onde que é, e tem pessoas que precisam de um tempo, para entender isso. E isso muitas vezes é um erro, né, Diogo, porque muitas vezes as pessoas acabam perdendo um cãozinho, um gato, e já na sequência já pega outro, então assim, isso é uma coisa um pouco complexa, porque acaba querendo preencher aquele espaço que acabou deixando e acaba não tendo essa fase de luto, isso que o Bruno falou, dos três meses, cara, isso é fantástico, né, vocês estão de parabéns, porque se dedicar a um investimento físico, mental e financeiro para que isso aconteça, é sucesso garantido dentro do próprio tratamento, porque faz parte, né, é o que eu sempre falei, não adianta, dou muito esse exemplo do cara pegar um cachorro que está com piometra, não preparar ele antes para cirurgia, não dar atenção, não triar, não estadiar, mandar ele embora para outro dia, achar que a cirurgia dele de OSH ali, terapêutica, resolveu o problema doquele cão, colocar a cabeça no travesseiro e deitar e dormir, sendo que esse paciente vai ser um doente renal, a qualidade de vida dele vai cair, o custo com esse paciente vai aumentar profundamente nos próximos meses e o tempo de vida dele vai ser muito menor, né, então eu acho que a gente precisa dar mais atenção no entorno das coisas, né, e não saber, não achar só que eu como ortopedista, oncologista, cardiologista, o meu serviço vai, se for bem feito, vai ser a única coisa que vai, né, a gente tem que ter um, tem todo um entorno, né, a interdisciplinaridade, acertei, é necessária nesses momentos, eu acho que isso, eu acho que isso vai muito de encontro com uma expressão que o Bruno usou no início da conversa, que é a saúde única, saúde única, né, a gente tem que entender que o núcleo familiar tá perdendo um membro, né, e nós, como profissionais que trabalhamos com aquele paciente, a gente nunca vai conseguir entender completamente o que isso vai significar pra aquela família, né, e eu escuto histórias, assim, de, por exemplo, famílias que tem mais de um cão, né, quando um cão vem a óbito, o comportamento do outro cão muda, o comportamento das próprias pessoas da família pode mudar, né, e tudo isso tá associado, né, a esse período de luto, né, a entender o que aconteceu com esse paciente, né, e indicar, né, um profissional, um psicólogo, eu acho que tá muito certo, porque, assim, eu fui psicólogo na minha vida porque eu precisava entender alguns sentimentos que eu tava tendo em um certo momento, e é isso que esse profissional vai te fazer, é, e sinceramente, né, é, eu fui criado muito bem, né, eu não tenho um A pra falar dos meus pais, assim, sabe, só que é muito difícil a gente dizer que você criou emocionalmente uma pessoa à perfeição, né, acho que não existe isso, impossível, acho que é impossível, então, é, indicar isso, né, você falar pra uma pessoa, olha, eu acho que você tá num momento de muita fragilidade, seria interessante você procurar um profissional pra conversar sobre isso, né, e não ter vergonha de indicar isso, né, e existem, inclusive, clínicas e hospitais veterinários que estão trazendo psicólogos pra sua equipe, pra já, de repente, dar essa primeira conversa, não pra vender o serviço, né, pra ter essa primeira conversa numa condução, assim, mais interessante. E é isso, é isso, são profissionais, como que é esse serviço aí que você tava contando? Nós temos, eu tenho duas meninas que trabalham comigo no agendamento, no WhatsApp, a Juliane e a Gisele, e só que uma delas é responsável, toda vez que nós temos um óbito de algum paciente, essa pessoa é responsável pra acompanhar essa família. o acompanhamento via WhatsApp e até porque muitas vezes quando o óbito acontece, a pessoa, ela quer se desligar um pouco de tudo que a faz lembrar do cachorrinho. Então, passados os primeiros dias, né, uma semana, duas, nós mandamos mensagem pra saber como eles estão e se eles precisam de alguma coisa através dela e sempre colocando a equipe à disposição. E depois de um tempo, né, entre dois a três meses, a gente também volta a mandar mensagem, então a gente se desconecta um pouco pra que a vida daquela pessoa, né, retome ao normal e o luto que é importante, a pessoa precisa viver aquele luto pra aquilo ficar resolvido dentro dela, né? E viver da sua maneira, né? Cada pessoa vai ter uma forma de viver esse momento, né? Uma forma de viver e a questão da psico-oncologia é algo que a veterinária, como vocês falaram, acho que foi o Diogo que falou, né? Tá muito bem, é uma área que tá em ascensão na veterinária, né? Muitos hospitais já tem esse profissional à disposição dos clientes, a gente ainda não tem psicólogo, eu já pensei nisso, mas eu ainda não estruturei como eu vou colocar esse profissional, em que momento ele vai entrar. E, mas o que eu percebo, quando a pessoa recebe um contato nosso, depois desse período, né, de 60, 90 dias, existe uma gratidão muito grande, né? O luto já deu lugar à saudade, a ferida tá começando a cicatrizar e a dor deu lugar à gratidão, né? É isso que nós recebemos. E muitas situações a pessoa fala, nossa, eu preciso levar meu outro cachorrinho pra vocês, acho que agora eu já consigo voltar aí, sabe? Então também é uma forma da gente continuar dando assistência pra essas famílias com outros cachorrinhos. Esse ponto que o Bruno falou agora no final é uma coisa que eu penso muito nisso, que você fala de gastar, gastar, investir tempo nisso, investir, conversa com a proprietária com isso. Muita gente pode falar, tá, mas por que eu vou fazer isso se não vai me gerar nenhum retorno financeiro, né? Por que eu vou gastar uma hora, botar gente pra mandar mensagem, ficar em cima do proprietário ou fazer uma com retorno, que eu não vou ganhar nada no retorno, só pra falar pro proprietário, procurar um psicólogo e dar esse suporte. Mas, pô, tem um ganho indireto muito grande, né? O proprietário fica grato pelo seu atendimento, vai te indicar pra alguém, vai levar o próximo cachorro lá, né? O próximo, ou um que ele já tenha, ou indicar pro vizinho, indicar pra alguém e falar, não, vai lá com o Vinícius, vai lá com o Bruno, que eles, né, dão um suporte muito grande, gostei muito do atendimento, saí lá sem dúvida nenhuma e quando deu tudo errado, eles estavam lá comigo. Então, isso fideliza o cliente, né? Se a gente for pensar, né, se for pensar friamente, né, sem a parte humana, né? Mas se a gente for pensar financeiramente, isso fideliza o cliente, né? Tudo que é atendimento ao cliente, quando ele é bem feito, né? É claro que a gente não tem que fazer... Ele vai trazer um ganho futuro, né? Quando é esse futuro, a gente não sabe, mas vai ter, entendeu? É claro que a gente não faz por isso, né? Claro, sem dúvida. Mas é um tempo, quando você faz isso, você tá investindo no seu futuro. Claro. Sim, mas faz parte também, né? Diogo, tem uma perguntinha aí. Temos mais uma dúvida aqui. A Lauren perguntou sobre terapias complementares e terapias integrativas. Vocês recomendam alguma terapia associada, né, a terapia cirúrgica ou um paciente de quimioterapia, né, como que vocês veem essas outras terapias complementares e integrativas? Quer falar, Lu? Eu gosto bastante do nome integrativo. Quando alguém me pergunta o que você acha de terapias alternativas, eu acho que não funcionam, porque o que é consagrado para tratar o paciente oncológico, a literatura já deixa muito bem claro. Se fosse bom, não seria alternativo, né? Não seria alternativo, né? Seria o principal. Mas dentro do contexto macro onde nós olhamos para o paciente e como o próprio João falou, né, o conceito de interdisciplinaridade requer que outros profissionais participem do tratamento daquele paciente, né? Seja utilizando terapias não alopatas como acupuntura, fisioterapia, terapias que são relativamente novas, né, o zoonioterapia, o zoonioterapia, enfim, que venham a somar no bem-estar e na qualidade de vida do paciente, né, eu super sou a favor e a gente tem clínicas especializadas aqui em Santos, né? Profissionais que se dedicam a essa área que está em ascensão. Legal. Eu sou totalmente a favor também, concordo com o Bruno, mas eu trabalho baseado em evidências, então, seja o que for que eu for indicar, precisa ter evidências de benefício. Isso é uma coisa porque alguém diz que faz bem, ah, fez bem no cachorro do fulano. Chate que abam. É, pra mim não serve. Precisa ter a evidência de que aquilo beneficia de fato o paciente. Ah, e daí muitos proprietários perguntam, ah, Vinícius, mas posso, o que você acha de tal coisa? Eu falo, olha, eu não faço, eu não indico. Se você quiser fazer, pode fazer, por sua própria conta e risco, mas eu não indico, né? Mas quando é algo que a gente tem, é um benefício claro pra aquele paciente, né, nítido e não vai ter malefícios ou que o malefício é menor que o benefício, eu indico, sem sombra de dúvidas. É, eu só queria ressaltar, assim, que quando a gente fala medicina baseada em evidência, que é o que a gente exerce, né, no nosso dia a dia, a gente não quer desmerecer outras fontes de conhecimento que estão vindo, né, mas entenda que você tem um paciente que faz parte de uma família e que você vai indicar uma terapia pra esse paciente, né, isso gera uma expectativa nessa família, né, isso gera todo um estresse nesse paciente, né, porque ele vai sair do seu local de ambiente convencional, né, vai... E tudo que eu fizer vai trazer alterações pra esse núcleo familiar pra esse paciente. Então, não é ser chato, né, querer que as coisas sejam embasadas cientificamente, né, que a gente tem uma comprovação pra utilizar essas técnicas. Eu acho que até... A pessoa vai investir dinheiro nisso, né? É, isso que eu ia falar. Eu tenho minhas... Talvez as pessoas entendam errado, mas, enfim, eu costumo, quando a pessoa me pergunta sobre práticas integrativas, eu penso em integrar especialidades baseadas em evidência, que talvez seja muito do que o Bruno comentou. Eu integrar a oncologia com o cuidado nutricional e eu passar esse paciente pra uma avaliação nutricional, integrar a parte de fisioterapia, muitas vezes a parte de comportamento do cão e o comportamento de familiar em termos de atendimento psicológico, mas quando passa pra terapias, talvez, não baseadas em evidências, que é o que, às vezes, as pessoas colocam como alternativas, eu me coloco na posição do proprietário e eu penso assim, eu vou estar investindo tempo e eu vou estar investindo dinheiro e eu não gostaria de, se fosse comigo, alguém me oferecer algo como uma terapia médica sem que haja algum real benefício comprovado disso. Então, eu vejo até, às vezes, talvez como uma questão de você ter consideração e respeito por aquele paciente e por aquela família. A pessoa quer fazer, eu não vejo problema nenhum e eu não vejo problema em terapias alternativas quando a pessoa tem esse interesse e essa aproximação por um outro viés, mas eu acho que do ponto de vista do olhar médico, eu dentro da formação e do serviço ao qual eu me proponho, eu preciso que esse benefício ele seja claro e palpável, significativo e que valha aquele investimento. Então, eu, às vezes, me sinto, não estou querendo ser indelicado, mas eu fico pensando nessa questão, qual é o benefício e isso que eu estou cobrando para fazer determinado procedimento, terapia, aplicação, qual é a validade disso? Então, eu penso nisso. E o problema também é o momento que a pessoa está, principalmente na oncologia. Ela vai aceitar qualquer coisa, né? A gente viveu muito isso nesse período de COVID, com hidroxicloroquina, ivermectina e afins. A discussão foi muito grande. Por quê? Porque as pessoas queriam um fármaco salvador. Sim. As pessoas precisavam de uma terapia que fosse vou usar e vou curar, entendeu? E, assim, eu, graças a Deus, eu não tive nenhum parente próximo meu em leito de UTI nesse período. Mas eu conheço muitas pessoas que tiveram. E quando você tem um familiar assim, entra muito o que você falou. A tomada de decisão fica prejudicada. A tomada de decisão é outra. Por isso que precisa ter alguém por trás que seja muito bem embasado para que possa não tomar a decisão por você, mas que te possa embasar numa situação clínica. E entender que nem tudo é medicina, mas que a nossa parte é a medicina. Então, talvez você possa ir atrás desses recursos de outras terapias que se considerem alternativas, mas não do ponto de vista médico. Você talvez pensar mais num bem-estar emocional. Num efeito placebo, né? É, mas entendendo que talvez eu, pelo menos essa é a minha posição, eu não consigo recomendar do ponto de vista médico, porque eu vejo que às vezes não é algo palpável em termos de efeito, comprovação por quais vias isso atua. Mas a pessoa pode procurar isso talvez de uma maneira não médica, talvez. Não sei se foi claro no posicionamento. Complementar, digamos assim. Eu entendo a terapia integrativa é que, assim, o que que a gente tem que tomar cuidado com o charlatanismo, né? É, exatamente. O charlatanismo, isso é crime. E ele vem disfarçado de medicina. Exato. Ele vem disfarçado, exatamente. Isso a gente realmente tem que tomar cuidado. Mas eu entendo, por exemplo, medicina baseada em evidência, tem muitos pontos aí que a evidência clínica está sendo construída, né? Sim. Então, até uma evidência clínica ter peso científico, haverá esse processo que é natural. Agora, por exemplo, o paciente, eu vou te falar pelo que eu pude assistir nos pacientes no qual eu acompanhei no Acetamar, pacientes seres humanos. O paciente que ele entra para paliativos, né? Ou seja, ele tem um status clínico bom, ele não é um paciente de UTI terminal, mas ele vai entrar em paliativo. Paliativo é aquele paciente que não responde à quimioterapia dos guidelines, ele já não responde mais na medicina baseada em evidência, certo? Os protocolos pré-existentes, consagrados, não funcionam mais para esse cara. Mas ele não é um paciente terminal. Então, a gente precisa olhar para este paciente, né? A gente precisa ter um pouco, na minha opinião, uma mente um pouco mais flexível para dar àquele paciente a chance de algum tratamento, né? Que seja alternativo, que não tenha, lógico, embasado no bom senso da ciência médica, sem charlatanismo, mas se a gente ficar, essa é a minha opinião, engessado para um paciente que está em paliativo, ao que a literatura já consagrou, a gente vai tirar a chance desse paciente ter uma sobrevida com qualidade. Mas você sabe que isso tem embasamento? Ele chama, dentro da medicina baseada na evidência, ele chama de uso por compaixão, né? É quando o uso está indicado porque a situação do paciente é delicada, né? Mas dentro da oncologia a gente vai viver isso muito. Sim, com certeza. Existe uma linha muito delicada, né? Entre o charlatanismo e o cara que de fato está ali se dedicando ajudar, né? E não se promover ou ganhar dinheiro em cima. É uma linha tênis, realmente, muito delicada. Eu acho que aí entra muito a consciência, você não consegue nem avaliar a moral daquela decisão, né? Será que o cara está fazendo isso para se promover, para promover o trabalho dele ou para de fato ajudar aquele paciente, né? Eu acho que uma coisa bem complicada dessa parte alternativa, integrativa, complementar, quando a gente deixa de fazer o que é benéfico para o paciente, o que está embasado nos guidelines, nos consensos, para fazer outras coisas. Você usa uma substituição. É, substituição. A gente usa aquela terapia como um substitutivo à terapia mais evidente, que tem mais evidência de benefício. É isso que não pode acontecer. Isso que não pode acontecer. Isso é um claro caso de charlatanismo, né? Então, a pessoa, às vezes, fica empurrando com a barriga o paciente aí, mesmo desafio e quando, né? Sem ter benefício, claro, o paciente. E aí, quando vai tentar tratar de uma forma mais convencional, aí não dá certo e ainda vai culpar a medicina tradicional. Massa demais. Eu acho que muita coisa, né, Diogo? Porra, discutimos aqui para caramba e tem muito assunto ainda para discutir, mas estamos já com uma hora e quarenta de papo aí. Acho que já tem que terminar. Tem sido, nos podcasts, tem sido muito legal porque o que a gente traz para vocês é um conteúdo muito leve, né? Muito gostoso discutir. E olha que a gente discute para caramba antes e depois na hora que a gente fechar, ainda vamos ficar conversando ainda sobre tudo isso, né, Diogo? É isso aí. Bem, Bruno, Vinícius, muito obrigado pela participação de vocês. Cara, foi muito legal mesmo, sim. Realmente, hoje a gente vê o peso do especialista, né? O quanto o conhecimento do cara que é especializado é importante e que a gente discutiu muita coisa do aspecto de uma doença que a gente se propôs a discutir aqui. E daria para ficar mais. E daria para ficar mais. A gente não abordou tudo ainda que a gente poderia abordar. Então, agradeço muito a participação de vocês. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Aprendi bastante com todos vocês. Eu também. Agradeço bastante. Muito obrigado mesmo, gente. Um prazer, inclusive, com vocês. Vinícius dá aula aqui no VetEduc. A primeira vez que eu estou vendo presencial também. Mais de um ano já dando aula e só agora a gente se encontrou. Prazer enorme estar com vocês. O professor Vinícius vai dar palestra. Que Vinícius. Que Vinícius. Bastante demais. Se você não entrou ainda, entre no hub do VetEduc. É um portal que você vai encontrar muito conteúdo relacionado à medicina veterinária. Tem conteúdo de emergência. Tem conteúdo de laboratório que a gente vai lançar. Tem conteúdo de dermato que a gente vai lançar. É, logicamente. Inclusive, eu aprendi bastante com aquele vídeo que você me mandou. Eu acho que eu estou precisando assistir esses vídeos. É. E a gente vai continuar produzindo mais conteúdo ainda pra você lá naquele, no nosso hub. Acompanhe o nosso podcast também, né? Daqui a 15 dias. Deixa eu ver quanto que é o próximo? Deixa eu ver aqui. 15 dias. Daqui a 15 dias vocês vão saber. Faz a conta aí. 19? O Lucas fez mais 14 e deu 19. Então, galera, a gente aguarda vocês por aqui. Estamos sempre à disposição aí pra, se quiser sugerir um tema, a gente está disponível pra isso também. Participe com a gente e aqui fica o nosso boa noite aí pra você. E queria só dar o último recadinho, né? Primeiro, agradecer o Bruno. Muito bom rever você aí, cara, depois de muito tempo. Muito. Mesmo que na tela, aqui, Vinícius, conhecer você. Com muita contribuição aí com a Vete Educa nesse tempo. Falar também que o Vinícius tem um curso com a gente, um curso de cirurgia aí que está bombando com apostila, tudo isso, se vocês quiserem conhecer. E é isso aí. Eu acho que a gente se vê num próximo tema aí que vai ser bem legal, com muito carinho que a gente vai preparar aí pra vocês. E tem mais coisa de outubro rosa que vai sair esse mês aí. Tem, esse mês tem uma dedicação lá no Hub bem legal aí sobre esses conteúdos que vai ser bom. Valeu! Falou! Falou, gente. Até a próxima! Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Obrigado.